O Recado O Recado Uma joia fumegante na mão Uma luz de reluzente Uma arma fumegante na mão Uma ideia na cabeça Quem se importa de onde vem as palmas? Qualquer dia tu acorda cheio Quem se importa de onde vem a grana? Porque tu tem que ter os bolsos cheios Trabalho, trabalho Novo Trabalho, trabalho Cuidado com a Polícia Federal Trabalho, trabalho Olha o grampo Trabalho, tá bom? Juntos que vão morrer Juntos que vão morrer Juntos que vão morrer Choro! 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 Só não deu pra te falso Para eu, para eu, para eu, para eu, para eu, para eu, um galão Quando o livro é teatro agradece Você é pra você Obrigado, obrigado, obrigado Tchau